Guilhane Guerreira Olha lá o seu pai Coleu Agora ta acabando de encher minha caminhonete aqui ó Pra mim se partir Dá pra colocar a marca Olha o seu Pedro Seu Pedro Guerreiro Seu pai Alô querido Prainha é porreta Prainha pesa 90 Valeu Olha ele Teu pai dando tchauzinho Sempre um joinha Olha lá Tchau 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 Olha lá Olha lá Olha lá